Olá, muito boa tarde! O Globo Esporte Pernambuco está na área e a final do campeonato pernambucano começou com 0x0, hein? A decisão está totalmente aberta para o jogo de volta no Arruda e quem vencer leva a taça. No jogo de ontem faltou o gol, mas teve festa no sertão. Confere só. Uma decisão começa com a garganta e na paz. Com fogos. E no aperto. O contexto daí que eu parecia em massa aí, a gente quer fazer um bom jogo aí. Sim, fica melhor, né? Vamos dar tudo aí para a gente cozinhar as vitórias hoje. Vale até para quem não vai ver o time do coração jogar. Independente do resultado, hoje nós estamos carcarados. No sertão também se faz com luar bonito e chapéu de cura. Estou arrupeando aqui, tenho orgulho de ser salgueirense, de torcer pelo carcará. A gente já matou o leão, a gente já matou o leão e agora nós vamos botar o carcará para comer a cobra. Estão tirando onda, mas aí a gente vai cortar as asas do carcará hoje. Mais de 10 mil torcedores do Cornélio de Barros. O final também tem detalhes especiais. Uma bola feita só para a decisão. E no gramado podemos encontrar o objeto mais desejado por todos. O salgueiro quer pela primeira vez e o santa pela 28ª. Os capitães Dani Moraes e Marcos Tamandaré estão de olho. Domingo, se Deus quiser, a gente está levantando ela, cara, porque a gente merece esse título. A bola mal começou a rolar e Emerson Santos parou em Luciano. Luciano! Primeira grande chance da noite, a melhor dos tricolores em toda a partida. Porque depois só deu carcará. Uma partida de pé esquerdo por o Valdeir. E agora se chegar no time do Salgueiro. Quando o Lúcio apareceu livre, Fred deve ter pensado. E agora? O experiente meia do Salgueiro facilitou para o goleiro do santa. E quando o alemão fez pênalti em canu... O alemão tira o canu com o uso dos braços. Correto a marcação da penalidade. Rogério Paraíba parou na trave. O Salgueiro começou a mandar no jogo. Agora veio o que o professor vai pedir para a gente melhorar, para voltar para o segundo tempo mais aceso e conseguir a vitória. O zagueiro até participou da jogada do gol anulado de Emerson Santos. A bola bate no jogador do Salgueiro. E chega de maneira inesperada ao alemão, tá? O jogador do Salgueiro em momento nenhum fez o passe para o alemão. Mas viu o Salgueiro crescer de novo. Perder mais oportunidade. Fred largou a bola e Lúcio sozinho isolou. Fred desviou a chance. Aí Lúcio perdeu a chance. E se existe isso de a bola não querer entrar, é bom preparar o coração. Faz parte de uma decisão, terminamos os primeiros 90 minutos. E agora temos os 90 na nossa casa, com a nossa torcida, para a definição do campeonato. A gente vai buscar o resultado domingo, gente. E é o jogo. Só vai sair um vencedor. O que nós torcemos do lado do Salgueiro, que seja o Salgueiro. Desse jeito, é feito uma final histórica.